Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos esperar bater esse buraco ali Ó, tem alguma coisa aqui ó Mas ia ter que subir Ainda tá malhando Tá bom E aí Copeland, ok. Beleza, eu passo aí quando der. Desligo Não consigo subir nessas pedras né É Oregon livre Então o caminho não é por aqui, é por outro lugar É É assim cara Você sempre tinha que ter um carro novo Um telefone novo, isso ou aquilo novo Tudo pra alimentar a fera do consumismo Quer comprar um produto feito pra durar? Não adianta procurar no exterior Você precisa de americanos, de verdade Trabalhadores no corpo Quando nós construímos uma coisa Ela resiste ao tempo Olha E as mesmas mãos que construíram este país Elas vão investigar o tudo E este novo mundo Jogar a nossa cidade nossa Nossas ruas se curvam, amigos Mas não se quebram Nós também Aqui a parte Ovo de funcionar lá Ovo é difícil Não acreditem ao sentido Elas parecem bem quebradas pra mim Mas se você diz E não tem nada de errado com um pouco de consumismo Putz Eu bem que queria uma moto nova Aliás Quase lá em Tá de noite é complicado Olha Tem aqui Um posto de gasolina Será que eu consigo abastecer de boa? Parece que não estou tendo problema Beleza Vambora Vamos lá, vamos lá Quase chegando Quase chegando Acampamento de vadios Os putos estão atacando todas as cargas de suprimentos por aqui, né? Não sei não Não sei não Não sei não, hein? Vamos lá Muito bem Uma Ah, matou. Estou morto, vou falar a verdade. Vai, vai, não está me vendo. Poxa, vou ter que me curar. Vamos lá, é aqui. Uma casa. Cada dia que eu não estou vendo. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Vou pegar ele pelas costas, olha lá. Já era. Tem mais um ali. Ele está aqui. Não consegui, que droga. Ele está meio bugado aqui também. O que temos aqui? Olha o barulho de cachorro. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Onde tem essa pista aqui? Tem uma pista por aqui, mas aqui está trancado. Mas eu ouvi barulho de cachorro por aqui. Aqui, olha. Preciso limpar o acampamento. Bambos de assassinos e ladrões não podem escapar em mim. Como que eu vou abrir essa porta? Não entendi. Era para o cachorro sair, é isso? Vem aqui. Vem. Ah, ele falou que eu tenho que limpar a primeira. Era verdade. Limpou? E aí, agora vem? Vem, vem. Não parece que eu limpei ainda. Vamos lá. O que tem para cá que eu não estou vendo. Talvez aqui, olha. O que tem aqui dentro? Não abre. Não abre. Não abre? Ok. Enimine os inimigos da área. Não abre. O que tem aqui? Marcas de lente. É, isso aqui foi mastigado. Biscoitos de cachorros, vambora, essas portas não abrem, né? Nenhuma delas? Ah, essa aba. Nem foi difícil. Foi sim. Vamos lá. Haha, agora saiu. Parece um lobinho. E aí, amigão. Vem cá. E aí, amigão. Oi. Vai acontecer alguma coisa. Vem cá, amigão. Oi. Oi. Beleza. Vem cá. Vem cá. Ok, ok, ok. Meu Deus. Beleza, beleza. Beleza. Tudo bem. Você que manda. Que susto, cara. Ok. Vamos levar ele embora, então. Explosivos, barris e tanques podem devastar os inimigos, jogando-os para trás ou matando-os. Próxima dica. Visuais personalizados para o tanque podem ser comprados dos mecânicos. Ei. Hã? Que? Quem? Acordo, preguiçoso. O que tá pegando, cara? Trouxe um cachorrinho pra você. Que merda é essa? Merda. Ah, merda. Ei. Ei, tudo bem, amiguinho? Ei, opa, calma, calma. Ei, 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 ei. Calma, calma. De onde você veio? Não olha pra mim. Tá, 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 tá. Ei, ei, ei. Parece que você tá com sede. Vem, eu vou te dar um pouco d'água. Que tal? Vamos lá. Eita, poxa, parece que você tá meio bravo. Você quem manda. E aí, galera do canal Forgot Infines Games. Eu sou Roberto Silva. Peço pra vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí, galera. Forgot Infines Games, o canal de jogos da nova geração.